Fala galera, meu nome é Cláudia, eu sou prática no Porto de Natal e hoje eu vou apresentar para vocês um Passage Plan and Briefing, ou seja, o planejamento de uma manobra, que é uma das etapas da prova prática oral. Fica comigo até o final, eu vou te passar vários bizus de como preparar uma manobra de atracação. Hoje, supostamente, dia 12 de maio de 2022, nós vamos atracar o navio conteneiro Silver Star no berço número 1 do Porto de Natal, ou seja, os dados básicos da nossa manobra, container ship Silver Star, inbound, ou seja, uma manobra de atracação inbound para o berço número 1 do Porto de Natal. O horário de pilot on board, ou seja, prático a bordo, às 16 horas. A duração estimada da manobra é de 90 minutos, então o nosso WTA é 17 horas e 30 minutos. Como podemos observar nosso Pilot Card, o navio está com um calado de 7,3 metros e o comprimento total dele é 190 metros. Outro dado importante do Pilot Card é o calado aéreo. Nosso calado aéreo é 49 metros e as regulamentações do porto exigem que o calado aéreo seja inferior a 55 metros de comprimento por causa da fonte Newton-Navarro. Então, está tudo certo, estamos dentro desse limite operacional e podemos continuar o planejamento da manobra. Outro dado importante é que nosso navio tem BAL-TRUSTER e STER-TRUSTER. Por isso, nós podemos usar um rebocador a menos e podemos planejar a manobra com apenas um rebocador acompanhando o navio por BOREST. O próximo item do planejamento é observar a tábua de maré. A tábua de maré para o dia 12 de maio de 2022 nos mostra que a pré-mar acontece às 13h51, horário local. Então, a nossa manobra está planejada para acontecer duas horas depois da pré-mar, ou two hours after high waters. Isso significa que nós vamos manobrar contra a maré. A maré vai reduzir, vai ajudar a reduzir a velocidade do navio e a maré também vai permitir que tenhamos mais manobrabilidade com uma velocidade reduzida em relação ao solo, por questões hidrodinâmicas da água fluindo em relação ao lente. A manobra tem previsão de duração de 90 minutos, ou seja, um ETA de 17h30 e a previsão de finalização às quatro horas depois da pré-mar, ou four hours after high water. Não temos uma limitação de janela de maré para operar essa manobra. Então, como apresentar essa manobra para um comandante ou para uma banca avaliadora? Bom dia comandante, meu nome é Cláudia e hoje nós vamos atracar o seu navio conteneiro Silver Star no berço número um do Porto de Natal. Para isso, eu peço que a escada de prático seja preparada por Boreste, um metro e meio acima da linha d'água e que a velocidade de embarque seja reduzida para quatro nós para permitir o meu embarque em segurança. Logo após o embarque, nós já vamos começar a aumentar a velocidade para Slow Head, Half Head e vamos guinando o seu navio para Boreste para alcançarmos o rumo 285, deixando a boia número um encarnada a nosso bombordo. Por questões de segurança, eu peço que a âncora de bombordo esteja guarnecida durante toda a manobra. Nós usaremos a âncora de bombordo em caso de necessidade e em caso de emergência durante a manobra no canal. No rumo 285, vamos monitorar a nossa posição usando como referência o alinhamento do farol Recife de Natal e o vão central da ponte. Quando o farol Recife de Natal estiver alinhado ao vão central da ponte, aí teremos o nosso primeiro wheel lower point ou nosso ponto de guinada. Nesse ponto, começaremos a guinar para bombordo e, nesse ponto, a guinada para bombordo é auxiliada pelos ventos predominantes. O vento predominante no porto é o vento de sudeste, com intensidade normalmente em torno de 10 nós, sendo possível a ocorrência de rajadas que chegam até 20 nós. As ondas também vêm de sudeste e somam os seus efeitos aos efeitos do vento sobre o costado do navio. Então, é importante monitorar durante a manobrabilidade e segurando o efeito do vento e da onda jogando o navio como um todo para o lado de Boreste, para o lado encarnado. Por isso, comandante, eu recomendo que a velocidade seja no mínimo 8 nós. Com a velocidade de 8 nós ao cruzar a boca da barra, nós garantimos minimizar o efeito do vento e das ondas sobre o costado do navio e, dessa forma, conseguimos manter melhor o rumo e a manobrabilidade em segurança ao cruzarmos a boca da barra. Dentro do canal, a navegação será principalmente visual, usando como referência o sistema de balizamento local. E atenção às normas da autoridade marítima, o rebocador irá nos acompanhar durante toda a manobra, desde a entrada da boca da barra até a finalização segura da nossa manobra comandante. Aqui no Poço de Natal, nós temos alguns limites operacionais que precisamos destacar. O calado máximo permitido é 10 metros. O comprimento máximo, o Loa, permitido no canal, é 202 metros devido aos limites da nossa bacia de evolução. E o nosso calado máximo, o calado aéreo máximo permitido é 55 metros, por causa da ponte Newton-Navarra. Mas o seu calado aéreo é 49 metros e o seu calado é 7,3 nesse momento. Então, estamos totalmente dentro dos limites operacionais para essa manobra comandante. Após cruzar a boca da barra, vamos gerenciando o aproamento na direção do vão central da ponte e reduzimos a velocidade até 10 lower head. Já vamos começar a tirar essa velocidade e essa intensidade de movimento do navio comandante. Quando a proa do navio estiver na altura da ponte, é um ponto de referência bom para começar a próxima alinada para bom bordo. Nessa nova pernada, em torno de 200, 190, nosso próximo rumo em direção ao berço, nós vamos pivotear a boia verde, a boia número 6. É bom usar a boia verde como referência, porque o vento é o vento de sudeste que sempre tende a nos levar para o lado encarnado do canal. Então, sempre que possível, vamos manter proximidade com as boias verdes por questão de segurança e seguimos com velocidade segura rumo à nossa próxima pernada de 190. Nessa pernada, estaremos próximo ao Iate Clube e, nesse ponto, temos, por questão de segurança, uma limitação de velocidade de 6 nós, já que as ondas geradas pelo nosso navio podem impactar e gerar movimentos bruscos nas embarcações pequenas que ficam ali ancoradas no Iate Clube de Natal. Na altura do Iate Clube, vamos parar máquinas, depois de conseguirmos estabilizar o aprovamento na direção do terminal de passageiros. A partir daí, a maré vazando também já vai nos auxiliar a reduzir ainda mais a velocidade de aproximação e, assim, chegarmos próximo ao berço numa velocidade segura. Vamos precisar observar o efeito de deriva lateral, pois o vento predominante tende a nos jogar para o lado de Boreste, mas a maré vazando vai tender a nos jogar para cima do berço, a bombordo. É preciso observar, comandante, e entender qual dos efeitos será predominante naquele momento, a maré para a bombordo ou o vento para a Boreste. Caso o vento esteja muito forte na forma de rajada, é possível que o rebocador nos ajude empurrando a meia-nal a Boreste e, assim, vamos somar essa força do rebocador ao efeito de aproximação do baltruster e stern thruster e vamos conseguir aproximar o seu navio lentamente do berço de forma segura. O primeiro cabo será o lançante de vante, para auxiliar a manter a posição do navio contra a maré que vaza. Posteriormente, vamos entrando com esse lançante de vante e gerenciando o bau externo thruster para fazer uma aproximação suave e segura, comandante. Na sequência, vamos enviar os lançantes de ré para o terminal de óleo, via lancha-piloto. A amarração final será 4x2. Depois disso, de finalizarmos a amarração, finalizamos com leme e máquina e desejo que o senhor tenha uma ótima estadia em Natal, comandante. De forma resumida, isso foi o planejamento de manobra com os principais pontos de atenção para uma manobra de atracação no Porto de Natal. O que você achou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e eu me despeço de vocês enviando vibrações transformadoras para a sua vida. Tchau! 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 Tchau!